Música Vamos lá, rapazada! Vamos lá, time! Vamos lá, vamos lá! Um, dois, três, dois e dois! Vamos lá, vamos, time! Música Salve Miguel, Salve Miguel, que que é isso, Lé Guelé? Salve Miguel, Salve Miguel, que que é isso, Lé Guelé? É o que, papai? Foi baixa bola, juvenil, e deixado o teu caô Joga-se aonde, hein? Respeita que podem chegar aonde nós chegou É o bicho, é o terror, é o bicho, é o terror Respeita que podem chegar aonde nós chegou É o bicho, é o terror, é o bicho Vamos lá, vamos pra cima! Vamos lá, vamos pra cima! Vamos lá, vamos pra cima! Ó, pega uma lua aqui Caridinho, velho Vamos lá, DJ, vamos lá! Vamos lá, DJ, vamos lá! Tchau! Tchau, tchau! O que é isso? Sem se cumprimentar, por favor, né? Vamos manter o distanciamento, tá bom? Vamos fazer um jogo limpo, sem se encostar, beleza? O que é isso? Ei, ei, ei! Oh, agora deu o cartão do que? Sem espirrar, sem tossir, por favor, né? Ah, claro. Beleza? Vamos fazer um jogo bonito, então? Vai, então. O que é isso? Vai, 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 vai! Vamos, tigre! Vai pra cima! Vai pro moleiro, vai pro moleiro, vai pro moleiro! Vai pro moleiro, você tá com o moleiro de cima, moleiro! Oh, oh, oh! Oh! Vai pra cima, pô! Vamos, tigre! Vamos, tigre! É, pô, velho! Tá bom, velho, pô! Vamos, tigre! Vamos, tigre! E aí, vai em cima, pô! Assim? Vamos, tigre! O que que é isso, professor? Ah não? Tu vai dar amarelo pro meu ovo? Não, professor! Ah não! Não, não, não! Não! Tardete amarilla! Guardito! Desgraciado! Fica aí, professor! Não pode botar a mão na bola! Não pode botar a mão na bola! É sempre botar a bola! Gost! Vamo, vamo, vamo! Vamos pro cara! Vamos para meio, vai! Por meio! Tira, tira! Ô? Oxe, irmão! Cozinho! Vamos Paulinho. Vamos Paulinho. Vamos Rizô, vamos. Vamos Rizô. Vamos, Rizô. Vamos Rizô. Quanto a marcar? Quanto a marcar? Ivos de la madre vamos a perder toda minha plata! Eu vou pegar Don Marco! Eu vou pegar Don Marco! Pobrecita de dios! Tá louco, time? Ai, tá louco meu! Tão dormindo, po! Tava a cara de vocês aqui nessa água gelada aqui, pelo amor de Deus! Marcos, este mando de gorritos vai fazer perder toda minha plata! Já compra tua, Marcos! Já compra tua, Marcos! Música Cara, não sei o que aconteceu! Nunca tomei tanto gol no primeiro tempo da minha vida! Cara, isso é inacreditável que aconteceu comigo hoje! Pô, rapaziada! Vamos, né? Vamos pra cima, pô! Ó, professor, mas isso fica difícil, professor, jogar com isso aqui, cara, ó! E a parede... Eu não consigo fazer a parede direito, professor! Ah, tá louco! Pois é, professor! O time deles tá mais adaptado a jogar esse tipo de jogo aí! Tava só na expectativa, o pós-jogo, tomar um Danone, mas assim fica difícil! Por isso já trouxe a minha de casa! Tá louco, time! Meu Deus do céu! Onde é que fui me meter? Segui vocês pra tomar uma goleada! E foi só o primeiro tempo! Ah, dá uma esperada! Dá uma segurada aí! Parou, 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 parou! Chega de reclamar! Ô, rapaziada! Vamos parar de reclamar! Eu conheço o futebol de cada um de vocês! Nós temos condições de reverter esse resultado aí! Todo mundo joga bem aqui, rapaziada! É só focar! Só focar e ir pra cima deles! Vamos reverter esse resultado! Vamos, meu time! Só tocar bola em mim! Só tocar bola em mim! Corre, né? Corre um pouco nesse mesmo lugar! Rapaziada! Sempre lute com garra e determinação nos seus ideais, cara! O verdadeiro campeão sempre acredita na sua vitória! Vamo, vamo, vamo! Só um pouquinho, só um pouquinho! Tem mais uma coisa pra falar! Ô, rapaziada! O verdadeiro campeão não vence seus oponentes com golpes! E sim com humildade de suportar suas dores! Vamo! Vamo! Vamo, vamo! Vamo, vamo! Vamo, vamo! É isso aí, ó! Boa, boa! Boa, boa! Vai, vamos lá, vai! Vamos! Trabalha, trabalha, trabalha! Trabalha a bola! Trabalha a bola! Permê, voce, voce! Almeida, almeida! Almeida, almeida! 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 Melida! Amor! Boa! Vamos! 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 Buenas, Paulito! Da no netto por mi conta! Não tem nada aqui! Vamos! Vamos! Buenas! Eu vou pagar uma implanta de pontorrita para vocês! Está bem, não vamos poder! Bom dia o boneco do Michelão! Não me envia mais onde me disse que estou fazendo. Toma que vem! a parede estafia a parede estafia O que é isso? Eu vou te dar uma palestra, garota! Eu vou te dar uma palestra! Eu falei que vai virar mais forte, né? Isso aí! Isso aí! Isso aí! Vamos dar um chitão! Quero ver o bicho! 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 Dom Marco! Vem que me hablarte! Desguarditos, eu jogo muito! Duplicarte minha plata! Muito obrigado amigo! Hablemos! Jogão! 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 Olha a paredita! Não tem que pegar a paredita! Não tem que pegar a paredita! Aqui olha a plata! Aí time! Vamos! Jogão! 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 Bora pro Danone né? AH! Para onde patrão? Para a vila! Para tratar de negócios Sim senhor Eu estava só na expectativa Para tomar uma cervejinha Depois da vitória Mas eu acho que não vai dar Por isso que já trouxe a minha de causa Tem que ser e falar o mesmo com os gurias Eu acho que é Foi Meu Deus, onde que foi me meter? Sair de casa para jogar bola E tu comeu para o sol no vaso É isso Eu entendi Eu entendi A minha situação A minha situação Está em condições de virar esse jogo De virar esse resultado Está bem cara, reverter? Essa porra Eu vou pegar uma água para o céu Vai de novo Reverter? Foi Foi, na hora, na hora É morrendo Vamos embora Nossa É nóis O Danone pegou a conta do meu filho Só no Miguel Que que é isso, Lé Guelé Só no Miguel Só no Miguel Que que é isso, Lé Guelé É o que, papai? Oi, baixa a bola, juvenil E deixar do teu carro Jogar-se aonde, hein? Respeito que por eu chegar É só no Miguel Que que é isso, Lé Guelé É só no Miguel O Miguel Eu vou pegar uma coisa E se있ou Vai ser uma coisa Eu vou pegar uma coisa Eu vou pegar um pouquinho Obrigado.